Oi pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vlog de prova. Tô com as mãos ocupadas tanto pra tirar o óculos quanto pra falar oi pra vocês, mas vamos começar. Quarta etapa da Copa HS. Por que quarta etapa? Porque a regional considerou como uma etapa também aqui na Ípica, como a regional foi aqui, né? O que acontece nesse caso, eu fui eliminada duas vezes esse ano, uma com a Fúria da Noite e uma com a Lula aqui. Então minhas pontuações estão lá embaixo, né? Aí eu vou hoje com o Rícaro. Por que eu vou com o Rícaro? Porque quando eu achei que não ia dar nada com o Rícaro, eu ganhei, né? Então nunca subestime e não desista no seu cavalo. Pois é. Vocês viram que os meus últimos treinos com o Rícaro foram, assim, excelentes. Eu tive pelo menos três treinos muito bons. Então, hoje, eu tô confiante com o Rícaro. Vou tentar fazer o meu melhor. Não tô nem... Assim, eu fui bem naquela vibe que eu nem sabia o que ia dar. Eu falei, ah, eu consigo fazer uma pista com ele, né? Mas vambora. Hoje, eu posso falar, olha, tô montando o cavalo bem, porque eu treinei muito com ele já. E treino com ele a vida inteira também, né? E vamos lá. A gente chegou cedo hoje, o que é muito legal. Porque dá pra aproveitar bem a prova, dá pra gravar bastante coisas pra vocês, Dá pra andar bastante sem se preocupar com o tempo. E dá pra ver o professor Léo saltando com o Fantástico. Tô muito ansiosa pra ver ele saltando com o Fantástico. Então vamos subir, porque ainda tá no varinha no chão. Eu vou achar um lugar pra sentar, comer. E é isso aí. Ver quem que tá por aqui, cumprimentar as pessoas. E não tomar Coca-Cola. Porque eu sempre fico com o estômago ruim antes de competição, né? Então, nada de refrigerante hoje. Olha só as medalhinhas e os troféus de hoje. E assim, né? Vou contar pra vocês, moleque. Provavelmente eu vou ganhar uma. Tipo, tem... Só três. Vocês estão vendo? E assim, eu vou explicar. Deixa eu virar a câmera. Eu falei tudo errado, na verdade. Porque eu tô distraída. Mas vamos lá. Sempre tem os troféuzinhos dos três primeiros colocados aqui. Porque só os três primeiros colocados recebem troféu. O resto dos participantes recebe medalha. Sempre foi assim. Só que dessa vez, hoje, dia 5 de novembro, é o primeiro dia do Enem. Então, todos os participantes do 80cm que vão participar da prova, estão fazendo Enem. Só tem três no 80cm. Então, assim, eu tô em terceiro lugar. Gente, a minha pestinha, que logo, logo eu vou estar competindo com ele também. O professor lá vai passar o Fantástico no 60cm. Vamos ver como é que ele vai. Ele já saiu galopando lá. Ele não quis andar por nenhum segundo. Agora tá fazendo passagem, né? Porque andar não é com ele, né? Um dia, quem sabe, ele aprenda a andar. Mas não vai ser agora, não. Não. Boa, olha esse altão. Laranjinha. Bom. Ui, dobrou. Três, quatro, cinco. Ok. Agora vai pra lá embaixo. Dobrou de novo. Vamos, Fantástico. Três, quatro, cinco. Vai, Fantástico. Ótimo, Fantástico. Ótimo, Fantástico. Ótimo, gente. Agora é só não disparar o final e tá tudo perfeito. Muito bom, Fantástico. É, gente. Logo, logo sou eu. E agora a gente vai fazer o reconhecimento desse percurso. Eu e mais dois. Porque não tem 90. Tipo, geralmente reconhece o pessoal do 80 e 90. Hoje não tem 90 centímetros. Então é 80 e depois um metro. E pro um metro tem reconhecimento de novo. Eu acho. Então, literalmente é três pessoas e o professor reconhecendo a pista. Vamos embora, gente. Hoje é uma brincadeira. Assim, não é porque tem três pessoas que vocês vão me obrigar a ganhar a prova, né? Hum, hum. Eu não quero essa pressão, não. Bom, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?